Quero mostrar aqui uma matéria que já tem um tempo que eu quero mostrar para vocês e debater com vocês. Uma matéria muito importante, ao meu ver, de um cara que fez parte do meu conhecimento motociclístico, que é o Tite Simões. Tite Simões é um dos maiores jornalistas automotivos focado em motocicleta do Brasil. Quem é das antigas sabe o que eu estou falando. O Tite escreveu para os principais veículos dos anos 2000, anos 90, do motociclismo brasileiro. Então é um cara muito respeitado no meio, automotivo, jornalismo automotivo. E eu vi uma matéria do Tite e fiquei surpreso porque ele escreveu para o motu.com.br, que eu mando meu beijo a todo o time do motu.com.br. Fiquei muito feliz em ler essa matéria. Claro que eu tenho as minhas observações, mas eu acho que vale muito a pena para você que gosta da Hornet, CB600F Hornet. Você que gosta do Hornet, você vai curtir demais essa matéria. Essa matéria você vai encontrar lá, a matéria completa, lá no motu.com.br. Essa matéria é do dia 7 de janeiro de 2023. E pelo Tite Simões, um dos nomes mais importantes do jornalismo automotivo motociclístico do Brasil. Não estou brincando. Esse cara saca muito de moto, entende muito de moto. E quem leu as revistas lá, como eu disse anteriormente, quem leu revista Duas Rodas e outras matérias, quando não tinha nem portais de internet e tinha mais foco em revista. Tinha portal de internet também que o Tite tem um blog já há muitos anos. Então, eu lia o blog do Tite e você que é das antigas, que sabe quem é o Tite, acho que você vai curtir muito essa análise que ele está fazendo da CB600F Hornet. E essa é a 2005, esse aí é o Tite, se não me engano. Não sei nem se é ele mesmo, acho que não é. Acho que não é ele. É porque o Tite fazia os testes na moto e fazia em pista, eu lembro muito bem. E está aqui, matéria do Tite Simões. Em janeiro de 2023, ela foi a moto mais vendida na Itália durante meses, entre todas as categorias. Desde que foi apresentada ao mundo em 1998, a Honda CB600 Hornet tornou-se em sonho de consumo de toda uma geração. O projeto simples era equipado com consagrado motor 4 cilindros em linha de 102 cavalos, que antes equipava a CBR600R, devidamente amansado, para 95 cavalos. Curiosamente, ela recebeu o nome de Hornet, Vespa, apenas na Europa e no Brasil, porque nos Estados Unidos esse nome era de propriedade da Chrysler. Nos Estados Unidos, ela era chamada de Honda 599. A receita de sucesso se baseava na simplicidade. Nenhuma carenagem, suspensão traseira monoamortecida, freios poderosos, fácil de pilotar e, nas primeiras versões do mercado exterior, tinha roda dianteira de 16 polegadas. Assim que foi lançada, surgiram competições monomarca em vários países e inundaram as pistas. O baixo custo e facilidade de preparação foram um segredo para formar uma legião de pilotos. No Brasil, ela chegou em 2004, já produzida na Zona Franca de Manaus e com rodas de 17 polegadas. O grande apelo de marketing da época era o motor totalmente exposto. Lindíssima, né, gente? Aí, só fazendo uma observação, essa primeira versão da Hornet é o clássico. É a que faz a cabeça de todo mundo, é a moto, inclusive, uma das motos mais lindas que a Honda já fez. Voltando. O grande apelo de marketing na época era o motor totalmente exposto, graças ao quadro sem traves laterais e ainda o charme da mangueira do radiador envolvida em uma serpentina de metal. Gente, por isso que esse cara é um dos maiores jornalistas automotivos do Brasil. Porque ele consegue captar esse detalhe que todo brasileiro gosta. E é exatamente isso. O Tite, ele conseguiu pegar exatamente a alma que o brasileiro tem quando olha para a Hornet. É isso, cara. O charme da mangueira do radiador envolvida em uma serpentina de metal. Gente, é isso que transforma esta moto em uma das motos mais lindas já fabricadas pela Honda mundial. A Honda do Brasil é a Honda mundial. E hoje, quem tem uma moto dessa, quem tem uma em excelente estado de conservação, ou não vende, ou vai vender por uma pequena fortuna. Eu não estou falando dessas motos toda escalifada, toda destruída, toda arrebentada, que tem gente vendendo por preço absurdo, mas a moto está toda moída. Eu estou falando de gente que coleciona, gente que preservou essa moto, motor e toda a parte externa. E essa moto é uma pequena fortuna, porque é muito difícil achar uma Hornet hoje em estado de excelência ou em estado minimamente funcional. Continuando. Olha o painel, gente. Você está doido. Mas vamos lá. Velocidade e consumo. Logo atraiu o gosto do brasileiro, tanto pelo visual esportivo, acentuado pelo escapamento ainda por cima. E é isso também. O escapamento vai por cima, diferente das motos da época, que era por baixo. Continuando. Quanto pelo motor que tinha quase 20 cavalos a mais do que a concorrente na época, a Suzuki Bandit 600. Ou até mesmo mais potente do que a Suzuki GSX 750F, a Mônica. O motor ainda era carburado, mas econômico para os padrões da época. Lembro de eu mesmo ter feito vários testes com a média de consumo de 18,5 km por litro. Ele falando, o Tite, né? A velocidade máxima chegava a 225 km por hora em condições ideais. Já a aceleração de 0 a 100 era de 3,5 segundos. Está aí o painel da Hornet original. Lindo, gente. Para vocês que acham que eu não gosto da moto, que eu não gosto de moto 4 cilindros, vocês estão bem enganados, tá? Eu só faço a orientação, mas eu vou falar no final tudo, porque realmente essa é uma matéria que me deixa empolgado. Ainda mais feita pelo Tite. Está aí, esse é o painel da Honda CB600F, a Hornet 2005. Olha que coisa linda, gente. Aqui você tem a temperatura do motor. Você está doido, gente. Olha isso aqui, tudo no mesmo painel. Aí você tinha o marcador de combustível, aqui o RPM, velocímetro. Aqui você tinha as informações de odômetro. Putz, é muito linda. Mas vamos lá. Outro apelo que atraiu o brasileiro foi o conforto do piloto. Mas nem tanto para o garupa, porque as pedaleiras do passageiro são muito elevadas. Também tinha o inconveniente do refluxo dos gases do escapamento que defumava quem viajava na parte de trás. Nada disso afetou as vendas. Olha, gente. O diferencial, escapamento alto para uma moto esportiva. É naked, né? Isso era um diferencial e tanto para a época. Record de vendas no Brasil. Aqui ela bateu recordes seguidos de vendas. E até hoje essas primeiras versões carburadas são muito procuradas e valorizadas. Pode-se encontrar Hornet da primeira geração a partir de R$ 18 mil, chegando a mais de R$ 30 mil. Tite, com certeza é mais do que isso, tá? Conforme a cidade e o estado de conservação. Eu ainda vou além, corrigindo aí o mestre Tite. Tite, esse valor não existe mais, tá? É acima de R$ 40 mil. Muito acima de R$ 40 mil. Quem tem uma moto conservada. Hoje é mosca branca. Tá aqui, ó. Olha isso aqui, galera. O... Gente, o arrefecimento. Esse tubo, essa serpentina aqui, ó. Para o radiador da moto. Isso aqui é uma coisa completamente diferente na época. Essa moto é linda demais. O motor totalmente exposto. Essa moto, por isso que ela fez a cabeça de muita gente. Porque ela criou... Ela tem um design completamente distinto das suas concorrentes da época. Até hoje, difícil ver uma moto dessa. Nessa pegada, né? Difícil. E esse escapamento também é alto. E aí, vamos lá. A evolução da Vespa, né? Da Hornet. Não demorou para que a reação da concorrência aparecesse, né? Para a reação aparecer da concorrência. Com a poderosa Yamaha Phase E600 e uma nova Suzuki Bandit. Com o motor arrefecido a água, né? Por isso, a Hornet... A líquido, né? Tá aqui na matéria. Por isso, a Hornet passou a primeira grande atualização em 2008. Recebendo injeção eletrônica. Suspensão dianteira invertida. Novo quadro mais moderno. Freios ABS opcionais. Escapamento saindo por baixo. Com um enorme catalisador silenciador. E o motor ganhou cavalaria passando para 102 cavalos a 12 mil RPM. Já o desempenho não aumentou na mesma proporção. Porque as leis de emissões de gases poluintes, né? Se tornaram mais rigorosas. A velocidade máxima chegou a 230 km por hora. E a aceleração de 0 a 100 em 3,2 segundos, né? Menos 3 milésimos de segundo. Aí o painel da nova, né? Lindo também. Esse é o clássico, né? Aí que deu o boom dos motovloggers. Usando o Hornetão. E por que o Hornetão? E exatamente esse modelo é que popularizou a Hornet aqui no Brasil. Na realidade, o modelo, o primeiro modelo, ele foi um sucesso. Mas o que popularizou aí no consciente, né? Não inconsciente, mas no consciente coletivo. E nessa molecada de hoje. Que via, era pequena. Os moleques de hoje que tem, sei lá, 20, 30 anos. Eram novinhos lá na primeira década de 2000. E viam a galera acelerando com essa moto aí nos canais, né? Lá no início do YouTube. E continua aqui o Tite. A grande conquista do novo motor foi o consumo. Chegando a casa de 22 km por litro sem esforço. O grande responsável pelo consumo é o torque elevado de 6,53 kgfm a 10.500 rpm, que permite ao piloto desfrutar do motor desde as baixas rotações sem precisar trocar de marcha. Papa Hornet. Essa segunda geração da Hornet foi uma forma da Honda bater de frente com a concorrência, especialmente a Fazer 600, com caráter ainda mais esportivo. A ponto de receber o apelido injustificado de Papa Hornet, né? A Fazer. Na verdade, as duas têm desempenho quase igual. Mas os números de venda da Honda sempre nadou de braçada. Não só pela capilaridade da rede de concessionárias, mas também porque a Fazer durou pouco tempo no mercado. Tá aí a Hornetona. Essa já atualizada, né? 2009. E essa nova versão da Hornet foi uma repetição do sucesso da primeira geração. Mais esportiva, com visual mais agressivo. Tornou-se não só um objeto de desejo de quem estava na categoria 250, 300 cilindradas, como virou um símbolo de grande. Foram feitas músicas com rap, funk e em homenagem a Hornet. Olha, você percebe que o texto do Tite é um texto que realmente faz a gente lembrar de coisas e ele puxa muita coisa do popular. É por isso que o Tite é um dos caras mais respeitados do meio. E eu fico muito feliz de estar lendo essa matéria, com todo o respeito que eu tenho ao Tite. Leiam essa matéria na íntegra. Eu estou lendo na íntegra, mas vamos lá. Prestigiem o Tite. Ele tem um blog. Busque no Google Tite Simões. Vai lá no Motu e busquem informações sobre o Tite. Vocês vão ver o quanto esse cara escreve bem. Continuando aqui. Mas aí, claro, atraiu também o que não presta. Os ladrões. A Hornet passou a ser uma das motos mais roubadas do Brasil. Em proporção. E pilotar uma se tornou prova de coragem. O seguro foi para as alturas e ela quase desapareceu das capitais. Tá aí o Hornetão! E a Hornet vestida. Não demorou muito para surgir a versão carenada da Hornet, com o nome CBR600F. E ela veio em 2011, com semiguidões fixados nas bengalas, no mais puro estilo esportivo. Com a mesma mecânica e estrutura da Hornet, repetiu o sucesso e ganhou mais um período de sobrevida, até sair definitivamente de linha, em 2015. Depois veio a série 650 cilindradas. Também produzida na Zona Franca de Manaus até hoje. Essa versão carenada da Hornet é uma das mais raras no mercado de usadas, porque foram produzidas poucas unidades. O principal atributo é o motor liso. Com muito torque em baixa, o conforto da carenagem integral e a pilotagem fácil. Geralmente, é a primeira 4 cilindros carenada dos motociclistas iniciantes. Vinha na versão com ou sem ABS. Difícil mesmo é achar alguma para venda. Os preços variam entre 35 e 45 mil reais. Se achar, tá, gente? O que se deve observar numa Hornet usada. Aí o Tite vai, eu vou entrar em conflito, porque, gente, eu não recomendo, tá? Mas tá bom. Nas primeiras versões carburadas, o principal é o funcionamento equilibrado dos 4 carburadores. Não é fácil equalizar os 4 para trabalharem perfeitamente. Faça um teste deixando a moto em marcha lenta até esquentar e conferir-se as falhas. Enfim, aí o Tite, ele dá as suas observações aqui. E ele fala que, já nas versões com injeção eletrônica, o funcionamento é mais linear e sem engasgo. O motor trabalha em equilíbrio mesmo o frio. Dependendo da quilometragem rodada, é preciso verificar se há emissão de fumaça azul pelo escapamento. Se há algum tipo de vazamento no motor e o estado do kit em relação coroa-corrente-pião. A manutenção da Hornet não é barata, especialmente se forem utilizadas peças originais. Felizmente, no mercado encontram-se muitas peças genéricas, como pastilha de freio, kit de relação, manete, que suavizam o orçamento. Mas, em caso de quebra de peças originais, são fáceis de achar, porém caras. Por fim, dê preferência a motos em estado original. É comum os donos de Hornet tirarem a extensão do paralama traseiro, substituir a ponteira do escapamento e outros acessórios. Quanto mais original, mais valorizada e maior liquidez na hora de vender. Bom, essa aqui é a matéria do mestre Tite Simões. Parabéns, mestre. Fiquei muito feliz em ler a matéria do Tite aqui na motu.com.br. Se vocês quiserem conhecer mais matérias do Tite, busquem o nome Tite Simões no Google. Eu não sei se o Tite ainda tem o blog dele, se ele ainda alimenta. Acho que ele tem o site dele. Enfim, busquem mais informações. Esse cabra aí, ele fez história no motociclismo, no jornalismo motociclístico. Do motociclismo brasileiro. Tá bom? E se você quer comprar uma Hornet e é corajoso... Enfim, você quer comprar uma Hornet? Eu não recomendo não, viu? Não recomendo. A não ser que você compre na mão de um colecionador e vai comprar caro. Tá? É de R$ 45 mil pra cima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto